Música Sempre no final do mês de novembro a Piccola Broto sempre faz questão de realizar um bazar já com artigos natalinos, objetos de decoração e aquela oportunidade de você comprar produtos de excelente qualidade com preço muito bom, né Marco? Isso mesmo, na última semana de novembro tem 20% de desconto em todos os objetos de decoração e efeitos natalinos em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Que fácil! E móveis estofados, salas de jantar com preços também especiais para você deixar sua casa linda para o final do ano. É a Pronto Entrega, comprou no outro dia da nossa casa. Olha só que maravilha! Eu assim, fico impressionada com a renovação da loja. A cada semana vocês fazem questão de mudar os ambientes, mudar tudo para que você se sinta em casa e faça excelentes compras. Isso mesmo, sempre o showroom está à disposição do cliente. Você vem aqui, encontrou o objeto que você gosta, estofado, salas de jantar, no outro dia está na sua casa. Não precisa aguardar 30 dias, 60 dias para entregar. É uma maravilha! Pronto Entrega com 20% de desconto, não deixo para depois. Eles estão aqui na Rua Augusto Stresser. R$ 1.501, o telefone é R$ 377,1400. Preço especial em cadeiras, estofados e objetos de decoração no final do ano para você. Aproveite, pico labroto. Aproveite, pico labroto.